eu vou tá gravando aqui de novo eu vou mostrar como que funciona aqui ó o que é comprido bem extensa aqui tem gosto de animal acho que seria um gato aqui até o final mostrando aqui gravando aqui é perigoso aqui para baixo só a vegetação ali o mato e aqui eu vou passar aqui de novo mostrar também nós vamos seguir lá eu sei que na pedra lá é só bonito e a toca deles vou nem entrar aqui é perigoso e tá no local deles aqui a extensão essa caverna bem longa o dia mas morcego aqui ó só dá para ver a quantidade de morcego e você voando aí embaixo seguindo pequeno eu queria que se você dinheiro mora nessa caverna é bem bonita aqui o negócio é para quem quer ver aí a obra da natureza bem e é bem bonita aqui chegando o final dela e mostrar aqui no final dessa caverna um pouco meio perigoso mas bonito aqui é a vegetação e tudo aqui é coisa é isso aí ó vocês aí só mais vinha linda aí para vocês verem aí como que é falou